Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Mano, hoje a gente vai falar sobre o Peugeot 2008 Acabou de chegar na loja Foi aquela euforia, todos os vendedores saíram pra ver o carro E chegou a versão de entrada, que é a versão... Como é que eu não... Atrativa, se eu não me engano Acho que é Atrativa, Alure e a GT São três versões, chegou a de entrada Bom, a gente não pode postar a imagem do carro Eu poderia até fazer o vídeo do carro pra postar depois do dia 7 Porque senão a loja já toma multa Mas assim, eles ainda vão lavar o carro e tudo Vão colocar no salão Se você que é cliente, que quer ver o carro Talvez, se já estiver no salão, talvez eles até descobrem ali o pano Pra você dar uma olhada e tudo Mas vamos falar do carro de entrada A gente em breve vai fazer vídeo sobre ele Mas o que eu vi aqui, eu acho que eu posso trazer pra vocês aí Um pouco do carro do que eu vi Bom, vamos lá Na parte da frente, ela é aquela imagem que vocês já estão acostumados a ver na internet Aquela garra assim São três garras agora E ela é em LED E ela é uma peça única também São três lâmpadas, ele não é igual ao para-choque que é recortado Então ela é uma peça única E é toda em LED Farol alto, farol baixo, tudo em LED Porém a seta, ela é halógena, tá galera? A seta não é em LED O logo é o logo novo da Peugeot Todo em vidra assado Mas acho que não tem radar ali atrás do logo O topo de linha vai vir com uma câmera frontal Essa de entrada ela não tem Mas a gente vai falar só do de entrada Pra não confundir a cabeça da galera Então vamos lá O de entrada tem farol full LED com exceção da seta Neblina não tem Que é as garras em LEDs ali Vamos lá Chave é canivete Não é chave presencial É uma chave canivete Então deixa eu ver na lateral Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa Não tem teto solar na de entrada As rodas são de liga leve Aquelas rodas bonitonas Parecendo o desenhozinho ali do logo do Homem-Aranha Na traseira o conjunto é full LED Todo em LED Desde ré, seta, luz de freio, luz de posição E ela é full LED Full Mê Você olha assim de trás Você não vê uma Você não vê um vidro vermelho ali Um detalhe vermelho ali É tudo preto E aí quando você pisa no freio Ele acende aquele LED vermelho Então isso eu achei bem bonito A cor que veio pra cá é o prato O prato pra mim até agora é o mais bonito que eu vi Na verdade não vi outro Mas o prato é lindo demais Uma outra coisa Iluminação interna galera É em LED As luzes assim de teto Ela é em LED e touch Ela é em touch Cara que da hora Que da hora Perfeito Banco em tecido No dia de entrada Mas não é um banco feio É um banco bem bonito Painel 100% digital É um painel Não é um 3D Não é um painel em 3D A visão ali É igual Do que vocês já estão acostumados Do topo de linha do 208 Mas ele é um painel 100% digital E ele lembra muito O painel da Volkswagen Aquele painel topo de linha Da Volkswagen lá Porque a Volkswagen Tem dois painéis digitais Mas aquele que vem Nas versões de Highline Então é muito parecido 100% digital Muito bonito Muito legal O layout Bem bonito Bem bacana Tem alguns comandos Em touch também No painel central Câmera de ré Evoluiu bastante Está bem melhor Do que os concorrentes Não é melhor Do que o da Fiat não O da Fiat Que vem lá no pulso No fastback Ele é muito bom Mas já melhorou Muito Já melhorou bastante A câmera de ré Do 2008 Pode ser também Que eu vi o carro No sol Então refletiu ali A luz do sol Pode ser que não tenha Dado muito legal Tem linha dinâmica Tem linha dinâmica Na câmera de ré Também Os comandos do volante Também vem Normal É o mesmo volante Já presente no 3008 E no 208 Se eu não me engano A alavanca de câmbio Ele é igual a esse aqui Ele é igualzinho Esse aqui A alavanca de câmbio Só não tem esses desenhos Os desenhos Ele é na frente É a mesma alavanca de câmbio Como é que eu vou te dizer Que vem no 208 Então ele tem aquele sisteminha Assim Esse desenho aqui Ele vem embaixo E aqui é liso Mas a alavanca de câmbio É igualzinho Esse aqui Não é a alavanca de câmbio Que vem no 3008 Eu acho que poderia vir a mesma Que eu acho que ficaria bem bonito Inclusive A A A A A 2008 elétrica Que já foi vendida aqui Depois Saiu de linha Ela tinha alavanca do 2008 Do 3008 Perdão E eu achei que fosse voltar nessa Mas não veio Vem a alavanca de câmbio normal Eu não vi muito carro Mas a gente tem ar-condicionado digital É Não deu pra ver Porque era muita gente querendo ver o carro Mas eu achei bem legal O step temporário Porta-mala muito bom Também Ele é um pouco maior do que o O 2008 atual Né Em relação à atual E Vamos falar de preço Galera Cara Eu não posso falar o preço Eu já sei o preço de todas as versões Tá Então Mas eu posso falar dos carros Mas aí quem tem noção do preço do carro Que eu vou falar Tem a noção já do preço do valor Tem a noção Do preço do carro Então vamos lá O de entrada Ele vai concorrer A gente tá falando de preço Tá Com O mesmo valor aí Que o Pulse Impetus Topo de linha E O Cardia Topo de linha Então se você sabe quanto que custa o Cardia Topo de linha Quanto que custa o Pulse Topo de linha Você vai ver que o carro Vai nessa faixa de preço Só que o carro é muito superior aos dois Mano Isso aí não tem que Falar Mesma motorização Mesmo câmbio Vamos lá O intermediário Que é o Allure Deixa eu ver se eu tenho algum outro carro Pra falar pra vocês Ele tem um preço parecido Deixa eu ver aqui Rapaz Acho que não lembro aí Enfim Não tem um preço assim Parecido com T-Cross Sense Vai Mais ou menos Um T-Cross Sense E O topo de linha Que é o GT Tem aí Uma faixa de preço Muito parecida Com O Fastback Na versão Limited Edition Né Ou até o Fastback Na versão Impetus Mais ou menos isso aí Deixa eu ver se tem algum outro carro Nessa faixa de preço Acho que não Acho que Eu não lembro Caracinho de cabeça Eu não lembro Mas pode ser que chegue aí Num T-Cross aí Com Fortline Enfim É nessa faixa de preço aí Beleza? Bom Então se você já conhece Os preços do carro Se você for lá na montadora Lá na Volkswagen E montar teu carro Você vai ter uma ideia De quanto custa isso aí Isso Não é 100% certo Porém 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 É É a média Que tá sendo divulgada aí Beleza? Bom Mais o que pra falar do carro Roda de liga leve Falofo LED Painel bom Tem regulagem de altura De volante e profundidade É Acabamento de primeira O som Não sei Não liguei o som Tem apoio de braço Mas não é apoio de braço Igual esse aqui Que vem assim no banco Um apoio de braço Com dois porta copos Aqui bem legal também E basicamente É isso que a gente sabe O GT Eu não vi Vai chegar daqui a uma semana Mas reza a lenda aí Que Vamos ter teto panorâmico Com teto solar No GT Provavelmente vamos ter câmera Frontal também Então se tem câmera frontal Talvez Deve vir com câmera 360 A motorização Parece ser a mesma Mas em breve Eu acho que eles vão jogar 1.3 turbo De 185 cavalos No GT Não sei ainda Vamos ver Então eu não tenho muita ideia Do que vai vir um GT diferente Pode ser que o painel Vim em 3D Seja o painel 3D Mas eu sei que o teto solar Com certeza vir E a câmera frontal também Por fora eles são iguais Não tem muita diferença Você vai distinguir aí pelo GT Mas o carro está lindo galera O carro está muito bonito Espaço traseiro Não é um dos melhores Mas também não é tão apertado Quanto Eu acho que é muito parecido Com Com esse aqui que a gente está Que é o Aircross aqui Então o espaço traseiro É bem legal aí E o carro está lindo O carro está lindo Pelo preço Ele vai ficar com esse preço Promocional por 30 dias Se eu tivesse condição Eu trocava na hora Sem pensar duas vezes Eu vi o carro Me apaixonei O carro está muito bonito Ele é noite Então é sensacional Então vamos esperar o lançamento Dia 8 Vai ser o lançamento aqui Eu vou postar o carro para vocês Talvez dia 15 Eu não sei se eu posso postar Dia 8 ou dia 15 Eu vou ver ainda Mas no máximo Duas semanas A gente vai ter o carro Para estar mostrando para vocês Beleza? Bom, é isso Test drive vai ser o GT A gente vai fazer vídeo também Do test drive Vai andar no test drive A interna Eu não lembro se é escura Eu acho que é escura A interna dele Teto e tudo Eu acho que é escura Eu não lembro Eu tenho que ver lá Novamente Não, eu acho que é claro É claro porque eu lembro Que a luzinha de teto Que é LED Ela estava dando um contraste Assim no teto Mas o carro é lindo, cara O carro é sensacional E é isso aí, galera Vamos esperar mais O carro assim que estiver disponível A gente vai trazer o carro Aqui para vocês Então Não compre nenhum carro Antes do lançamento Espera o lançamento Espera chegar o lançamento Para a gente ver Para vocês verem E ver se realmente Vale muito a pena Lembrando que a motorização É da Fiat, galera Então para que essa mania De Ah, o problema é motor Não, mano Agora é o 130 cavalos Com câmbio CVT De sétima velocidade Beleza? Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui E aí E aí